A CIDADE NO BRASIL 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 naquele tempo, as relações carnais, as relações carnais não eram sujeitas à ética. Então, como Adão, o nome não importa se é Adão, o primogênito de Deus, que vos fala, teve filhos e filhas. E aí era normal, se até na contemporaneidade já existe algumas vezes que irmãos se relacionam sexualmente com irmãs, então naquela época que não tinha um código de ética, não tinha quem dissesse isso não pode, ainda remanescendo na condição de besta, tiveram relações carnais. E consequentemente, depois, filhos e filhas se casavam e também a ética não proibia até mesmo que os genitores, que Abel, tivessem relações com a filha, com a sobrinha. Enfim, aliás, hoje em dia ainda existem muitas famílias que se relacionam entre si, dentro da ética, primo, casa com prima, tio, casa com sobrinha. Existe, sim, eu vi no meu longo dos anos de construtor metafísico, antes era minha identidade revelada, eu tive muitos consulentes que me falavam sobre Jesus. Então é isso, foi assim. Agora, quero deixar bem claro para aqueles que me ouvem, que o nome que se deu para o primogênito, o nome que se deu para o Caim, Abel, tudo isso é uma coisa questionável. Para a época tem um aspecto etimológico, de diferença de geração, tem uma parte em que diz que Caim foi para Belão, depois se casou. Então é uma questão também que se deve buscar no pai uma explicação conclusiva sobre isso, só ele pode dar. Eu faço o que eu posso no sentido de explicar e lucidar. inclusive, também é bom ter em mente a possibilidade real, racional, de que nos mesmos tempos que Adão, se Adão, o primogênito, estava vindo já para o primeiro macaco sem rabo, no tamanho da dimensão terrestre, não dá para questionar a possibilidade de que no outro continente, numa outra área, também as mesmas coisas estavam acontecendo com um outro macaco e também vai ser claro. Também não dá para contestar essa possibilidade. Assim como às vezes eu posso dizer uma coisa aqui e lá na China alguém pode dizer a mesma coisa só que em mandarim, porque a verdade é uma só, a natureza é uma só. Ela é diversificada no sentido global, mas a natureza é uma só, a origem da natureza é uma só. O senhor da natureza é uma só para aqueles que querem raciocinar dentro da racionalidade, dentro dos princípios que não tenham os atos, as ações da humanidade. Vamos adelar. Quem não compreendeu, por favor, me pergunte de novo, responde, não há problema. Peço ao Pai, sempre que vos ilumine a compreender o significado das palavras. Tenho toda a minha paz. Andréia de Brasília. Ingrid, como o senhor concluiu que evolução não é teoria, e sim inspiração divina? Essa pergunta vem quase que conectar-me com a pergunta anterior, né? O óbvio é o Lula. Então a conclusão, claro, que tem que ter a ajuda do Pai sempre, tem que ter, tem que desfrutar do fluir, das bênçãos do Pai, que Ele nos inspira, não só a mim não, a qualquer um, que porventura se inclina diante Dele, que porventura, humildemente busca nele a compreensão, Ele é o Lula e presente. Qualquer um de vós pode invocar o Senhor no mais íntimo e profundo, preserva no mais íntimo e profundo isolamento, invoca Ele e pode. Então, nessa condição, depois de muita observação, porque na verdade, parece que meu pai já me mandou predestinar a observar tudo. Desde criança, o único que eu estava, estava sempre observando as coisas que aconteciam ao meu redor. E fui analisando, fui vendo as coisas, e daí fui concluindo, e o meu pai me mostrou, finalmente. Depois que eu estava preparado para entender a origem das espécies. Aí depois fiquei sabendo do que aconteceu essa história aí, aqui na América Latina, América do Sul, quando o Darwin apresentou essa explosão. Mas eu fui mais longe, meu pai me mandou mais longe para compreender isto. Eu não me limitaria ao Darwin. Eu fui lá longe, fui lá para a Grécia, para descobrir, para compreender que lá na Grécia, a Nascimandro já teria falado a mesma coisa, e que aqui nada mais era que ele reencarnando na Inglaterra, vindo aqui para a América do Sul. Então, isso é uma coisa muito complexa, mas só para aqueles que têm capacidade no cérebro, cujo cérebro tem capacidade de raciocinar. Agora, aqueles que já estão dopados, que eles estão com a cabeça cheia de conteúdo intestinal, aí não adianta esse negócio. Só quem tem liberdade consciencial, quem quer saber a verdade, vai a fundo, e vai compreender, juntar a ciência com a metafísica, com conhecimentos místicos. Aí ela nunca vai colidir. A ciência e a sabedoria se fundem em uma só. Uma vez, a primeira vez que eu tive que dizer isso publicamente, foi lá em Lisboa, na TV SIC, quando me perguntaram, eu acho que é Pinheiro o nome dela, no primeiro nome, não lembro, ah, Júlia Pinheiro. Daí expliquei pela primeira vez lá em 80, em 2001. Ela é a primeira jornalista a quem eu expliquei isso, que eu vi que ela entendeu. Está na internet essa minha entrevista, que eu dei lá ao vivo, porque quando é ao vivo, eu posso falar aí a coisa sem ninguém me cortar, como eu estou falando agora. Então, daí, é um conjunto de coisas, é uma coisa, para você tentar mandar o que se chamaria convencionalmente, contemporaneamente, de quebra-cabeça. Mas depois, quando tu montar ele, é indepassável, é indestrutível. A verdade, porque a verdade é indepassável, é indestrutível e é avassaladora. A hora que tu chega, na verdade, para ali, e a verdade é uma só. Eu já vi falar em verdades, não, existem fragmentos da verdade. Mas a verdade é uma só, aqui, no Médio Oriente, na Ásia, em qualquer lugar, é uma só. Muda-se o idioma, muda-se os seres pensantes, pensantes mudam a cultura de um povo, de um país, mas a verdade sempre é a mesma. Espero que tenham compreendido a pergunta, né? Espero que tenham sido claro. Qualquer dúvida pode voltar, perfeito. Mas eu ainda quero lembrar, agora lembrei do Darwin, querendo dizer o seguinte, que eu vi, eu assisti filme do Darwin, depois disso, e vi que, quanto ódio! Quanto ódio contra a verdade! Quanto ódio, quanta perseguição, porque alguém para a verdade! É, imagine só, ele veio da Inglaterra, ele tinha formação anglicana, vem da Inglaterra fazer um turismo, que aqui ele se torna biólogo, ou seja, aqui ele toma consciência da realidade dele, de Anachimandro, e aí começa a expor o que ele viu de novo, que ele já tinha visto há milhares de anos lá em Grécia. E daí ele vai expor, olha o ódio, a perseguição, um, quem é que odeia meus filhos, quem são os que odeiam? Grande é o que ama os pequenos, e pequeno é o que odeia os grandes. Ele teve uma grandeza, uma sabedoria, uma inspiração divina, e daí estão no diário, se alguém quiser, pode procurar até na internet, como tem lá um filme dele, onde ele foi muito perseguido, muito odiado, a guerra encrenca, por motivos religiosos, sabe, dogma, a palavra mais abominável que existe na face da terra é dogma, que é sinônimo de ignorância, que é sinônimo de cadeado do raciocínio, que é para cegar o indivíduo para ele não poder ver. E dogma não é só da idolatria, é só na religião, não. Existe o dogma do ateísmo ideológico, também, que as pessoas matam e não querem saber, porque é o dogma, porque foi plantar na cabeça um cadeado, com chave que fica na mão do dono do cabelo, e ele é obrigado a patinar naquele labirinto nefasto que está chamado de dogma. Tenham a minha paz. Sherman de Almenara, Minas Gerais. Henry, bom dia. Gostaria que você me respondesse uma pergunta. Por que a bênção do Senhor é mais forte no sábado do que nos outros dias? Não sei se ele, se tu estás me ouvindo, meu filho, se tu perguntas porque tu sabes que é mais forte no sábado, ou se tu escutasse eu falar no alguém, mas agora pode explicar o porquê, sim. Porque quando o Senhor estabeleceu o sábado, isso aqui requer uma explicação minha mais detalhada, depois, você pode ver na internet, que tem uma circular onde eu expliquei tudo sobre o sábado. Mas no momento que eu estou a explicar porquê. Porque o sábado do Senhor, que ele disse, está escrito várias vezes, guardai os meus sábados, guardai os meus sábados. E Adolfo Leandro dizia assim, até no sábado o filho do homem é senhor. Eles ficaram com muito orgulho. Eu quis dizer com isso que até no sábado, eu sei explicar porquê do sábado, o segundo caso do sábado, e quando pode, quando não pode, fazer algo no sábado. E porquê não pode, e quando não pode, qual é a vantagem de não poder, de não fazer? Porque todos os dias podeis pedir ao Senhor a bênção. Todos os dias podeis invocar Ele, e Ele concede a bênção. Agora, sábado, Ele estabeleceu o sábado, e porque já é milhares de anos que Ele estabeleceu, e vai ser para sempre o sábado, o dia do Senhor, que é o dia de receber mais bênção do Senhor. É simples, se você guarda o sábado, mas entende porquê que Ele é mais forte no sábado. E tu diz, bom, hoje eu não vou fazer isso porque é sábado, hoje eu não vou lavar meu carro porque é sábado. Que absurdo, o que é isso? O carro é absurdo, vai lavar. Não, não vou lavar porque é sábado. Hoje eu não vou fazer comida, eu vou comer o que já está feito porque é sábado. Que absurdo, não vai fazer comida porque é sábado. Eu hoje não vou lavar a louça, não vou lavar a roupa, eu não vou fazer nada que não seja necessário porque é sábado. Mas vou no banheiro porque meu corpo é o Senhor que me deu, que me criou e que precisa ir no banheiro mesmo no sábado. E o Senhor sabe nisso. Muito bem, todas aquelas coisas que tu não vais fazer porque é sábado, às vezes tu pode estar pegando até a mangueira para lavar teu carro. E na hora tu disser, opa, não posso fazer ouro porque é sábado, naquela hora tu abrisse o teu cérebro, o teu canal místico, para te conectar de forma muito mais veemente com o artíssimo do que estivesse orado. Só para tu te lembrar que hoje não vais fazer isso porque é onde o Senhor tem, quando tu estabelece uma simbiose, tu renova a tua simbiose de forma tão veemente que vai ser um gozo até de dizer, ah, bom, vai sentir um bem estar. Bom que eu não fiz, respeitando, considerando o sábado do Senhor. O sábado do Senhor, ele não precisa. O Senhor não precisa do sábado porque ele é o Senhor do tempo e ele é eterno no tempo, na eternidade do tempo. não conta quem precisa do sábado são os filhos de Deus. Eles precisam do sábado para repousar o corpo físico para que quando você está repousando o corpo físico, cada vez que lembra porque, ah, eu não vou lavar a piscina, eu não vou lavar porque é sábado. Eu não vou. Tudo que tu fizer é isso. que podes evitar de fazer no sábado, é claro que tem que dar comida para os animais no sábado, deixa tudo preparadinho, né, o animal não sabe do sábado, né, mas tudo que tu puderes evitar de fazer no sábado, tu vais ser beneficiado com a renovação frenética, constante da tua simbiose com ele. durante a semana inteira, tu pode orar de manhã sempre como eu ensino, o Pai Nosso ora no meio-dia e de noite, três meses por dia, se possível. Estar sempre estabelecendo simbiose, só que a ligação com ele é mais forte, mais veemente, a generosidade do infinito, do eterno, é maior no dia de sábado, porque ele estabeleceu milênios, porque já se tornou todas as mentes, todos os cérebros que já leram a Bíblia, que tomaram consciência que sábado é o dia do Senhor, sabem, e daí pensam, e daí criam um campo energético, inclusive uma blindagem contra as coisas negativas, para ser a vitória do sábado. E nos tempos da procura da Terra Prometida, nos tempos que aí era mais difícil ainda, houve até decreto de morte por alguém do Alain Sábado, porque aí estavam precisando mais do que nunca das bênçãos de Deus, estavam precisando muito mais da proteção de Deus, por isso que aquele que era encontrado trabalhando no sábado, chegava a ser até perigoso, até uma morte tão importante que era guardar o sábado, e é até hoje, só que hoje em dia, eu mesmo disse a dois mil anos, quando eu disse até do sábado o filho do homem é senhor, eu não quis dizer que eu estava ali para violar o sábado, e sim que eu sei interpretar, que se tu estás com fome no sábado, tu departes com o pé de mim, que tem uma sogra no ar e come, não é pecado, porque teu corpo estava precisando comer naquela hora, entende? Então agora, se teu parente, teu filho, teu irmão, alguém ficar precisando de ti no sábado, tua irmã tiver uma gripe muito forte, e tu precisar fazer um chá para ela no sábado, daí não é pecado, daí tu não estás violando o sábado, porque o senhor vê tudo, ele é onde o presente, ele vê as tuas intenções, ele vê por que tu fosse fazer aqui no sábado, e daí tu estás em simbiose, igualmente. Bom, esse é um assunto que vai muito doloroso, mas pode procurar na internet, na nossa página, em rgis.org.br, ou em rgis.net, e lá pode encontrar, o que está lá no sábado? O enigma do sábado. O enigma do sábado, lá está mais completo do que o que eu falei, tenho toda a minha paz, filhos. Marcelo Patrício, de Maringá, Paraná, a sua bênção, Mestre Henrique. Mestre, os seus discípulos e discípulas, residem na Soste? Ou cada um tem suas casas, trabalhos e vidas normais, e dão vida à Nova Jerusalém, mesmo não residindo nela? Os meus discípulos, todos trabalham, vida normal. Vida normal, também normal, só que uns, os que são discípulos eclesiásticos, eles fizeram um compromisso com meu pai, são todos voluntários, nenhum deles era remunerado. E eles fizeram um compromisso com o Senhor, há muitos anos atrás. E, então, eles dedicam suas vidas ao pai, no regime eclesiástico, que eles têm responsabilidade, que eles não podem violar a lei. Claro que são humanos, alguma vez acabam violando, e daí o Senhor vê, bondoso, misericordioso, diz o que fazer para sobrepujar esta violação. Agora, os discípulos ecléticos, que vivem fora da Sousa, que trabalham lá na Austrália, em outro país, no Portugal, eles não estão sob juramento, e não fizeram esse compromisso com o pai. Então, que são os beneméticos, são os ecléticos, são os discípulos beneméticos, que fazem parte da confraria dos beneméticos. Então, é claro que, de repente, eles podem fazer alguma coisa, que aqui dentro é proibido, inclusive, podem ter, vivem suas vidas conjugais, dedicam suas vidas lá, e não podem ficar controlados, é claro, não podem ficar aí, cada pouco, é isso, não podem. Agora, que todos que se tornarem discípulos eclesiásticos, conhecem o protocolo do reino de Deus, e vivem dentro do possível, humanamente possível, sobre a égide da divina providência, respeitando o protocolo, que é o conjunto de leis que regem a causa do Senhor. Aqui, a Sosto, é oficialmente a sede do reino de Deus, formalizado oficialmente, passar pelo cartório, já está crescendo o cartório, passar pelo cartório, com as devidas exigências das autoridades terrenais, foi fundado em 28 de fevereiro de 82, e formalizado em 20 de abril de 82, foi 20 de abril. Então, isso, quando era lá em Curitiba, já no estatuto, lá em Curitiba estava escrito que a sede provisória lá, e que a sede definitiva, já em 88, estava escrito que seria aqui, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, que é Brasília. Então, no ano 2006, em maio de 2006, o Senhor determinou que eu me transferisse para cá. E aí, é uma história muito comprida, quem quiser que leia, está lá na internet, tudo explicado. Minha história jurídica, está lá no livro O Tempo, da parte da 22, em diante, está lá disponível na internet, para quem quiser. Tem toda a minha palavra, então, quanto aos discípulos, é isso, só concluindo que eles trabalham sim, levam vida normal, trabalham vida normal, só que aqui é uma cultura, aqui é uma outra cultura, que nasceu. Uma cultura mística, à mercê, a... como é que se chama? A mercê, não... Sobre a égide da divina providência. Então, eles não têm... Eles têm consciência, outra coisa, ninguém faz aqui, porque é obrigado. Todos têm consciência, fazem as coisas por consciência, ninguém trabalha, porque é obrigado. fazem tudo por amor. É uma coisa... É quase que impossível alguém acreditar, imaginar, como é que é o reino de Deus, como é que assusta. Só quem consegue aproximar-se um pouco e vê, ah, agora entendi, porque tem gente que pensa que aqui tem gente que ganha salário, que demanda salário, tem gente que pensa que aqui tem mercenários. Não. Aqui todos... não cometer injustiça, tem uma benemérita, discípula eclética que mora aqui dentro. E agora lembrei que eu não posso fazer injustiça, que ela é a responsável da... a E. Germana. A E. Germana, que é a que cuida do Jardim da Sousa. Ah? Ah? Pode mostrar ela? Pode, está aí morto, claro que está assim. Ah, por que não? Está aí a E. Germana, que é quem cuida do Jardim da Sousa. Tenho todas as minhas palavras, meus filhos. Karen, de Osasco, São Paulo. Bom dia, senhorinha Ingrid. Que lado do cérebro devemos usar mais? O esquerdo ou o direito? É. É. O... a goja, a troata, e a esquerda. Não, meus filhos, isso aí, cada pessoa tem uma natureza diferente. Tudo é igual. mas, por exemplo, tem pessoas que nascem já com o dom de usar, de ser considerado canhonto. Né? E outros são destinos. Então, aí, isso não dá pra... não dá pra... ninguém vai conseguir dizer, eu vou usar o meu lado direito do cérebro. Ou eu vou usar o esquerdo. Não. O que eu posso explicar é que a maioria usa nem 10% do cérebro. A maioria esmagadora não usa 10% do cérebro. Se os neurologistas se concordarem comigo ou não, se eles estudaram ou não, se os psiquiatras, os psicólogos... Mas eu lhes posso garantir que a maioria esmagadora não usa 10% do cérebro. Aí, como é que tu faz pra usar mais as coisas do cérebro? Ah, meus filhos, cada um busca um caminho de pente e o senhor do destino lhes disponibiliza. Geralmente, no caminho penoso do sofrimento, o cérebro vai começando a ser abusado. As dificuldades, os obstáculos vão surgindo e aí o cérebro é obrigado a começar a reagir. Porque o cérebro humano não é igual a água. Ele tem que se adaptar às circunstâncias. Agora, uns recuam, enfim, não, eu quero ficar aqui na minha vidinha, no meu trivial, e daí ficam naquele limite, naquele patamar. Eu não proíbo ninguém viver num patamar X, Y, não. E o senhor do destino predispõe um leque de possibilidades de cada um dar o cérebro imensurável. Eu vi pessoas de diferentes categorias, de diferentes condições sociais usando o cérebro agora mais do que a metade do cérebro, poucos do mundo. E pode usar, sim, sempre o pardo ele todo. Só que tu não vai usar todo, entende? Mas tu pode ter certeza que não vai conseguir usar só um lado. Eu, se alguém disser o contrário, que fale por sua própria conta. Eu falo da parte mística, da parte, porque o cérebro é um aparelho, para aqueles que não sabem, que tem a alma, o espírito, a mente. A mente, ela funciona, ela que leva a doença, a saúde, para todos os lugares do corpo, a mente. Mas a alma é que garante a saúde da mente, do espírito e da mente. isso é uma coisa que um dia talvez explique melhor, senão vai demorar muito, entende? Mas se alguém quiser perguntar mais detalhes, então fica só respondendo assim, não da pessoa que perguntou. É Karen. Karen de? É de Osasco. De Osasco. Pois é, Karen. Então, por enquanto fica nisso. Se tu tiver alguma dúvida ainda, volte a perguntar, que eu concluo o estado. Mas leia, eu tenho mais de 300 perguntas escondidas na internet, de repente pode encontrar alguma resposta a mais lá. As pessoas que já leram minha entrevista, agora devem ter umas 400 perguntas escondidas. As pessoas que já leram minha entrevista, quando elas vêm aqui me visitar, o rosto delas é diferente, mais luminoso, eu fico mais despertada, sabe? Eu tenho uma consciência diferente do que aqueles que só olham lá e acham que tudo é uma brincadeira. Aí, ultimamente, eu tenho visto pessoas que mandam mensagem para mim, dizendo, olha, eu pensava que era uma brincadeira, que era uma gozação, e agora eu fui ver melhor, agora eu percebi que a coisa é séria. Tem, inclusive, pessoas, ontem eu não recebi uma mensagem de Anápolis, de um jovem, líder de uma banda musical, que eles falam que desde criança me conhece, mas que agora, só agora que ele está caindo a ficha e também diz que quer fazer um, sei, quer fazer uma comparação aqui, um videoclip, é um videoclip, coisa assim, que a paz seja muito boa, meus filhos. Sejam todos muito bem-vindos, meus filhos. Estou aqui com o meu coração cheio de amor para responder qualquer pergunta, espero que Deus sempre vos inspire e assim, e assim, assim, nunca, de minhas palavras. Pessoal, vamos para o breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Fabiano Fialho, do Rio Grande do Sul. Eu, e toda a comissão de calorada do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, viemos por meio deste pedir que o Senhor abençoasse nossos caloros e também nossa celebração de início das aulas do ano de 2014, que ocorrerá no dia 16 de maio do presente ano. Sua imagem como percursor dos valores cristãos serão de valiosa importância para nós, visto que os jovens de hoje em dia estão tomando caminhos diferentes daqueles ensinados pelo Pai. Agradecemos desde já. Bem, como ele pediu, se quando eu compreende bem, uma bênção. Peço ao Pai uma bênção para ele, é claro que todos que me ouvem participam da bênção. Aí eu pedi ao Pai essa bênção para os calouros, né, da faculdade de Pampa, lá, do Rio Grande do Sul, e depois, né, que cada um deles que quiserem participar, deveras, que tiverem vontade de ter paz na bênção, com os olhos abertos, põem a mãozinha assim, e o Senhor Deus, meu Pai, derrama sobre vós a bênção. O Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua, e tua glória, para tu, e 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 tu, sabe, meus filhos, benção, não perdem mais, pessoal, aqui eu vi que a cada um participou também, então, não custa pedir ao Pai uma bênção para eles terem inspiração, estudarem, e se sentirem impelidos a ser útil aos seus semelhantes, que tenham muita sorte e inspiração, tenham toda a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro, Inri, como ficará a tecnologia e toda a forma de vida contemporânea depois da Hecatombe? Já que a humanidade vai voltar a estar casero, como será essa adaptação? Naturalmente, meu filho, o que Deus permitir que seja preservado será? Claro, que dependesse de mim e das pessoas com quem convivamos, gostariam que se fosse preservado a internet, televisão, rádio, etc. Claro, que só eu não posso dizer exatamente como vai ficar, o que eu posso dizer é que o ser humano estará inspirado a juntar os capos. Seres humanos estarão sendo orientados, inspirados, os sobreviventes, porque os sobreviventes são aqueles que têm a missão de dar continuidade à humanidade e também de cuidar dos bichinhos que sobreviveram. então é muito difícil agora que eu sei dizer uma coisa só, que eu vi. Quando eu tive essas visões na minha infância das coisas que iam acontecer agora, eram horríveis. E naquela época não tinha internet, por exemplo, não tinha televisão. Lá em Brumenau, onde eu me criei até os 13 anos, a televisão chegou lá pelos anos 60, preto e branco ainda. então eu não pude ver essas coisas, não vi, eu só sei que eu vi e chorrei muito quando vi, sofri muito quando vi as convulsões sociais, a desgraça. Naquele tempo eu não sabia quem era ainda, então o primeiro era muito difícil, tinha ordem imperativa de não falar com ninguém, então eu tinha que aguardar comigo o que eu estava vendo. Isso é uma história longa, se dizer que de repente de madrugada a parede do quarto em que eu dormia desaparecia e eu vi esse vale de horrores, de lágrimas, de dores e gritos, era horrível. Eu acordava com a minha torre, depois, passados uns seis meses, esperava nunca mais. Até na hora de dormir, eu tinha que acordar de dormir, porque eu não queria ver tudo aquilo de novo. Aí quando chegou na hora, quando eu estava quase esquecendo tudo, tudo de novo. Eu estava sendo preparado naquela época, quando criança, para que quando eu adulto, quando eu tomasse consciência, quando eu fosse conscientizado da minha missão, eu não tinha, eu não tinha, o meu cérebro estava programado, estava adaptado, era só eu e o Senhor que depois se revelou para mim em 79, em Santiago do Chile. uma história muito comprida, inclusive eu quero deixar bem claro que depois de 44 anos de vida pública e 30 e poucos anos de quem sou, pela Resolução do Pai, tem muitas pessoas que agora estão começando a refletir, pensar, porque nós todos sabemos que ninguém consegue mentir e enganar há muitos por muito tempo. E ainda mais quando eu não tenho, não busca oferecer lucros, não busca lucro material, que é o meu caso, não peço nada de ninguém, não venho lá para ninguém, não faço o chandard do dino. Então tem muita gente que está começando a se acordar, começando, peraí, mas quando eles olham, a pessoa entre jornalistas estrangeiros e me comentaram que eles olham lá há 30 e poucos anos, é que aqueles outros que estiveram aqui na Terra se dizeram Cristo, os que não foram assassinados e que não se suicidaram, tem um que está no Corredor da Morte em Tóquio. Então, os seres pensantes começam a perceber que há uma grande diferença entre eles e é os seres pensantes que são os filhos de Deus que vão vir a mim e eu os orientarei, os protegerei. E ainda respondendo a pergunta que me fizeram agora, digo que a única forma de tu te situar bem dentro do Senhor e bem protegido para esses dias que estão para vir é te conectar com Ele constantemente. Quem me vê falar que a unha só fala de Deus, a unha só fala... Não, eu falo de qualquer coisa. Falo de sexo, falo de sociologia, biologia, antropologia, o que quiser. Só que o foco não é o foco. A razão de ser minha é Deus. Não o deusinho que fizeram. Nesse deusinho que tem mãe, o Supremo Criador. Essas forças incomensuráveis, essa força abasaladora que me conduz e dirige, que me comanda, que me instrui, que essa voz poderosa que me fez ouvir desde que eu era criança. eu não ouvia vozes, eu ouvia uma voz poderosa que até hoje ouço para cumprir a minha missão. Inclusive, depois, me confortei mais quando jejuei, que li lá na Bíblia, que está lá, escrito uma parte que eu mesmo faria dois mil anos, que quando eu voltasse, eu falaria só o que eu estava ouvindo, está lá na Bíblia, em João 16, versículo 7 até 16, que quando eu voltasse, eu não ia falar por minha conta, sim, falaria tudo que eu estava ouvindo do Pai. Tenho toda a minha paz. Mateus, de Goiânia, Inri, discutindo com um amigo, fiquei intrigado com o questionamento do mesmo. Ele se referiu à reencarnação e disse que não acredita, pois qual seria o sentido da morte de Jesus para nos salvar na cruz se em tese o ser humano em suas sucessivas reencarnações evolui sozinho para assim evoluir e poder entrar no paraíso. O que posso responder a ele para discutirmos melhor depois? Digo para ele escutar o que eu vou responder agora, meu amigo, que vai ser exposto amanhã, no Cristo.tv, né? Então ele pode escutar o que eu vou responder agora, que cada um paga seus pecados sim, no decorrer dos séculos, quando reencarnam, resgatam seus débitos carmáticos. Só que até a crucificação tinha algumas pessoas e muitas que estavam pagando por um erro que eles consideravam não ter cometido. Um erro que o primata que estava falando, o primeiro, o primogênito de Deus, o primata, o ancestral, o humanitário, o primogênito, o patriarca, no início, ainda remanescendo da condição bestial, direto e rastejante, não tinha noção, não tinha capacidade de interpretar as leis do supremo criador e conduziu, como eu acabei de falar numa pergunta anterior, sem ética, o apróle, os descendentes. E daí os exemplos foram sendo seguidos e depois alguém tinha que pagar esse débito e o meu pai, bondoso, perfeito, e justiceiro, que ele faz justiça na terra, achou por bem que o filho dele, o primogênito dele, que foi quem ensinou a humanidade o bem e o mal, é, então tinha que resgatar o pecado da humanidade no holocausto da justificação. Por esse motivo que eu disse, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, eles não sabiam que eles estavam resgatando os pecados deles, mas porque eu é que não fora um bom preceptor porque também não sabia, não estava preparado para ensinar, só o tempo, esse era o ônus que eu tinha que pagar, né, para que a minha prole, para que os meus filhos, a humanidade, tivessem um ponto de referência onde seguir. Agora, depois, quem pecou, depois da crucificação, pecou por conta própria. Eu resgatei o pecado da humanidade até aquela hora. Cansei de ver o Evangelho dizer para mim, não, eu não tenho carma nem para pagar, porque Jesus já pagou todos os meus pecados de ontem, de hoje e do futuro. Esses são os Evangelhos que são orientados pelo lobo com velho ver e acreditam que os crimes que eles cometem agora, eu já paguei antes. Não. Eu só resgatei os pecados da humanidade quando eu entreguei o meu holocausto que elas tinham cometido até então e não fui crucificado inocente. Bem, seja bem claro isto. e sim porque eu tinha que resgatar o pecado, digamos assim, o ato falho, os ensinamentos não bem explícitos que eu tinha deixado para os meus descendentes. E aí chegou a hora, o Senhor bondoso e misericordioso me concedeu a graça de que numa só vez eu zerasse os pecados, porque eu não podia nem se quer julgar a humanidade se eu tinha débito com a lei. Então, essa é a realidade. Então, agora diga para o seu amigo assistir a este programa e prestar bem atenção no que eu falei. Que eu não estou dizendo que muita gente me escala Jesus foi crucificado inocente, coitadinho. Não. Não sou coitadinho, não fui coitadinho. Fui crucificado porque tinha que ser e outra coisa a mais na hora da crucificação eu disse para o Pai para aqueles que pensam que eu, há dois mil anos, dizia que era Deus para os imbecilhos que até hoje continuam achando que Jesus era Deus. Jesus hoje meu nome é obsoleto. Mas eu disse Pai, me abandonaste e suas mãos entrego o meu vestido, o meu espírito. Porque se eu fosse Deus falava com quem então? Se eu fosse Deus com quem eu estava invocando? Pai, quem? Aí é que está a prova, inclusive a minha humildade diante do Senhor e também que eu disse Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque eles estavam pensando também, demonstrando em mim, achando que eu era um bom despiadório, não, um palhaço. Assim que me trataram. Mas o Senhor faz justiça na Terra e eu tenho certeza, eu tive testemunho pessoal, eu testemunhei pessoalmente muitos daqueles que fizeram aquelas coisas milênios tiveram que resgatar o débito deles dentro da lei do talhão, dentro por dentro, olho por olho. Tenho todas a minha paz, meus filhos. Cleide, de Belo Horizonte, existe sonho premonitório? Como identificar? Se fosse para falar com bastante simplicidade, identificar é fácil porque aquele sonho que se cumpre então é premonitório. se fosse para falar assim direto, né? Não, se sonha que tua, digamos assim, que a tua vaca vai para o brejo, ela vai, então o teu sonho é um aviso. Mas não é bem assim, né? Tem que se identificar o sonho antes do acontecido. Aqueles sonhos que tu tens de uma coisa que aconteceu recentemente, que tu está preocupado ou que tu queres uma coisa que tu sonha que conseguiste, é fruto da tua mente, do teu querer. Agora, sonhos premonitórios, geralmente são aqueles que tu sonha com coisas que tu não estava esperando, não sabias, e não é o teu sonho. Uma coisa se bem concreta, bem líquida, e daí depois passar um tempo e ela se cumpre. Esses são sonhos premonitórios. Tem um pesadelo premonitório também. Pode ter um pesadelo, uma coisa horrorosa. Aí de novo, distinguir, se tu estás com medo de que algo ruim te aconteça, então o pesadelo é fruto do teu medo. Mas tu não estás preocupando com nenhuma desgraça, com nada, não tem medo de nada. Não estás com medo de nada. E tens um sonho, um pesadelo, terrível, quando tu consegue ver o rosto de pessoas, com clareza. Então, é um pesadelo que te avisa para tu pedir proteção ao Pai, para tu orar a Ele. E, se for um acidente, em trânsito, digamos assim, tu pode até adiar aquela viagem, se for o caso, depois de orar ao Senhor, orar ao novo Pai Nosso que eu ensinei. Se tu não sentir segurança, a gente pode até adiar aquela viagem. Mas daí, se tu orar ao Senhor, mas tem segurança. E como eu ensinei, repito de novo, essas coisas têm que ser no quarto, a porta fechada. Como eu ensinei no seminário, Mateus 6, versículo 6. Ora o Pai no quarto, o quarto fechado, e ele vê o que se passa, e te abençoa. Esses dias ainda eu vi um louco com pele de ovelha, dar uma entrevista, dizendo que os verdadeiros evangélicos vão duas vezes por semana no mínimo na igreja. Muito engraçado. Então, quer dizer que os verdadeiros evangélicos devem violar o evangelho. Porque eu disse, tu, quando no horário, entra no teu quarto, fecha a porta, e olha teu Pai Celento, e tem segredo, e vê o que se faz, e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. E o pastor, em pele de ovelha, diz que não, tu, os verdadeiros evangélicos tem que, no mínimo duas vezes, deixe eles comer a comida rançosa que eles quiserem. Os meus filhos, comem caviar, comem manjar, emanar do céu, orando no quarto, a porta fechada. Otávio Henrique, de Brasília. Henrique, essas coisas horríveis que falam que acontecem nos fóruns da Deep Web, é verdade? Como fóruns onde pessoas se negociam para ser comidas por canibais, crianças que são vendidas, e tem os membros substituídos por próteses, de seripone para intuito sexual, entre outras coisas. E se essas coisas forem verdade, tem alguma coisa que pode ser feita para ajudar ou amenizar essa situação? infelizmente, estão acontecendo coisas horrorosas no planeta Terra. Infelizmente, infelizmente, está havendo grande quantidade de escravidão mercantilizando crianças, mulheres. é uma estatística assustadora. E, infelizmente, tem gente, sim, já se alimentando de carne humana. Infelizmente. isso só me faz reportar, recordar lá atrás o que o senhor falou há milênios e que quase ninguém lembra mais. Inclusive, por conta dessas chuvas horríveis que caem num lar bastante e o outro está seco, aqui no Brasil mesmo. Chove incansavelmente lá no norte, Acre, etc., todo mundo está andando de barco em São Paulo, Fábio de Águas para o Partizão Cantareira. Todas as coisas, casas são destruídas, tudo isso eu falei antes da codificação que ia acontecer quando eu mortava. Agora, o problema todo está em que esqueceram da lei, que a lei de Deus é eterna, sim. A Bíblia é um livro de letras mortas, tem que buscar no Pai a iluminação, a vida para essas letras. Mas eu vou recordar um texto que o senhor falou a milênios que tem de encontro com isto. É tão profundo que se eu, porventura, peço a quem está aqui me assessorindo, no final, não levar da pergunta que tu me arrepende, mas eu vou recordar esse texto, as palavras que o senhor disse, aí vão compreender que às vezes eu fico pensando quem é que é o padroeiro do país, do Brasil? Se fosse Deus, como seria bom, né? Mas quem é oficialmente o padroeiro do Brasil? Parem para pensar nisso enquanto que eu vou citar as palavras do senhor que ele mandou que eu despejasse na orelha dos filhos dele. Precisa e muita atenção eu sou o senhor o vosso Deus. Não fareis ídolos para vós nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o senhor o vosso Deus. Guardai os meus sábados, tremei diante do meu santuário, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutas, comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos e prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer-des a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altares, quebrarei as vossas estátuas e vos caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará. Assim disse o Senhor há milênios e quase ninguém na vez em volta. Então ele disse que daria chuva no seu templo e a terra daria os seus produtos e as árvores carregariam-se de frutos. Eu não estou vendo isso acontecer aqui no Brasil e eu não estou vendo o povo brasileiro infelizmente ter prioridade pelo Senhor ter o Senhor por primeiro e guardar os meus sábados. os evangelhos a maioria esmagadora não guarda no sábado que é o dia do Senhor a maioria 99% então logo não podem reclamar ele disse guardai os meus sábados e ele disse o Senhor que daria chuva no seu templo e daria os seus frutos. Ao contrário disse o Senhor mas não é que ele se vinga é o ser humano virando as costas para Deus violando as leis de Deus se ajoelhando dentro de status é que colhem o que plantam não é essa interpretação da Bíblia porém meu rosto contra vós vos castigarei com sete prazos não é que ele castiga só esboço que vos castigais quando vos fugis quando vos esquivais da lei do Senhor ele disse bem claro vos dareis a chuva no seu tempo comereis vosso pão a saciedade habitareis na vossa terra sem demônio a humanidade toda está de costas tem muita gente inclusive até o ateísmo nasce dos de tanto testemunhar a falcatura dos religiosos as pessoas se tornam ateus e o ateísmo ideológico é pior ainda eu fui ateu até 1979 era profeta de um Deus desconhecido o cosmos é quem chamava de pai mas eu era ateu não acreditava nesse deusinho que pregava só depois de Santiago do Chile quando eu tive no jejum a revelação do meu pai que eu compreendi tudo era uma confusão para mim até 1979 eu apenas obedecia olhem e dava certo agora eu quero deixar bem claro meus filhos aqueles que me ouvem que querem ter essa intimidade com o pai que invoquem ele a outra coisa eu disse olha os evangelhos que precisam passar por se arrodilhar se arvelhar dentro de pastores olha mesmo isso assim tu quando oras no teu quarto eu não te levo um pastor contigo nem um padre entra no teu quarto fecha a porta lá tu ora o teu pai celeste em segredo é meu que se passa e te abençoe lá ele tu e ele eu mandei intermediário eu não fui para orar para a santa para a Sibéle para a Ísis para as mães de Deus eu disse assim tu ora no teu quarto com a porta fechada lá ele vê o que se passa e te abençoe então aí até por isso que me crucificava também porque eu disse que não era para ir no lugar nem me ensina o quarto daí o cabresto né meus filhos é um problema todo no cabresto porque daí o dono do cabresto fica sem poder acolhar o cabresto então fique bem sabendo disso eu vi uma entrevista do 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 O japonês morreu e a filha herdou. Olha só, quer dizer que isso é uma monarquia, é um negócio, não é? Não tem nada a ver com Cristo lá. Nada. Ele fala que diz que aquele outro, que ele tem só 4 milhões e que diz que ele tem, não sei quantos bilhões, 150. Não? 150. É, 150 milhões e só tem 4, entende? Mas não tem nada a ver com Cristo isso aí. Toda essa ser vergonhice que ele ensina, ele, a corja dele, só para encabristar. E eu compreendo inclusive da necessidade de ele existir, porque eu não disse que ele ia existir. Diz assim que vinham os falsos profetas que usaram o meu nome antigo ou obsoleto Jesus e vieram. Eu não estou contra, ao contrário, eu acho que até é fundamental que ele exista, porque eu não vou poder agora, agora, reprogramar aqueles cérebros contaminados com tanta baboseira. Não. Então, agora não. Depois eles vão abrir o óleo, só que daí será tarde para a maioria. Depois. Então, eu quero só deixar claro que a humanidade, eu fico às vezes pensando, eu vejo para Deus, acabei tendo que falar isso, que me fizeram essa pergunta, eu vejo pela televisão, o povo se desesperando, e a gente morando, caindo a casa em cima deles, e a enchente, e tempestades, e nessa hora ninguém pergunta quem é o padroeiro do Brasil. Nem amigos jornalistas também não podem, proibidos, de ver quem é o padroeiro do Brasil. É. Quem é o padroeiro do Brasil? Aqui dá susto, o padroeiro é meu pai, meu senhor, meu Deus. Dos que me seguem também, é o Criador Supremo, meu pai, que me ensinou, que eu devo ensinar os meus filhos a orar para ele direto. Não precisa passar por mim, não. Não precisa nem falar meu nome, não. Vai, fecha a porta, invoca o senhor, ora o Pai nosso novo que eu ensinei, e pronto. Agora, o padroeiro do Brasil, pra mim, do meu Brasil, é o meu pai, meu senhor, meu Deus. Agora, o mundo, o que é o mundo, hein, meus filhos? O mundo são as pessoas que fazem. Então, lá em Portugal, tem um lugar lá, onde meus filhos podem pensar em mim. Na França, no Japão, em qualquer lugar. Que são, na Austrália, que são, eles fazem, então, lá o mundo deles, lá, aqueles que pensam em mim, levam em conta o que eu ensinei. São de uma cultura diferente, uma cultura racional, mística, metafísica. Os costumes da alimentação, da higiene pessoal, tudo eles adquiriram. E, do possível, levam em conta. Bom, hoje chega, mas eu queria deixar claro, eu não ia falar isso agora, mas um dia eu tenho que falar. Eu estou cansado. Olha, sinceramente, eu olho na televisão, eu estou me cansando de ver as coisas horrorosas que acontecem no Brasil. Daqui a pouco, alguém vai dizer assim, ah, mas o Mírio está aí, por quê? Ora, se eu estou ensinando, estou ensinando a invocar o meu pai. Agora, eu não posso obrigar ninguém, como eu falei no início da minha dissertação, abrir a cabeça do Nézio, enfiar um bilhetinho e dizer, olha, tu tens que orar para o meu pai. Ou eu sou o filho dele, o primogênito, o mesmo, não posso. Então, cada um faz o que achar melhor. Inclusive, eu, como eu já disse, repito de novo, há décadas que eu digo que eu estou aqui pelos descontentes. Os que estão descontentes podem vir a mim, que eu os ajudo, eu os instruo, eu ensino eles, eu não dou peixe, eu ensino a pescar, ensino a orar, através da oração você recebe. Não tem um seguidor desempregado, mas seguidores, todos, cada um deles tem sua vida, cada um cuida da sua vida, dentro daquilo que o Senhor lhes abençoou por merecimento. Tenho dito. As perguntas podem ficar para o sábado que vem. Eu vou, antes de me despedir, mais uma vez de lembrar, porque é uma ordem dele, para ninguém jamais cometer o pecado de pensar que há alguma injustiça vinda do filho dele. Na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desiguaram. Peço, Pai, agora a bênção aos que estão chegando, aos benementos que já sabem, se querem participar, que põe a mão assim. E os que estão chegando, novos ouvintes, se querem participar da bênção, coloca a mão assim, eu olho-me nos olhos e eu peço ao Pai a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível criando o universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto qual teus olhos temíveis, tu te descobre, tu vei, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para tu sempre, ó Pai, que eu passei com todos os meus filhos. Até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, em Recristo TV. E não esqueçam, as perguntas que não foram respondidas hoje, serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Então, uma excelente semana a todos e até sábado que vem. Obrigado.